Bom dia! Tá no ar o Super Minas Cap, mais um domingo de alegria, mais um domingo de mudança de vida e é mais um mês que se inicia aqui com a gente, então bora nessa, porque o time já tá todo reunido aqui, ó pra levar muita mudança de vida pra sua. Como é que vocês estão? Oi gente, oi Rodrigo, Mineirinho Nayara, bom dia! Bom dia! Bom dia, Sul de Minas! Chega pra cá, hoje e amanhã tá mais do que especial, é a nossa manhã da alegria, da mudança de vida e da esperança. Vamos com a gente! É isso aí, muito obrigado pela sua colaboração, Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenos, um domingo abençoado pra você e toda a sua família, tá bom? Vamos aqui apresentar a nossa mesa auditora, com nossos auditores e apuradores, representando a RR Auditores Independentes, Nilson Rezende, bom dia Nilson! Ao lado do Nilson, em nossa apuração, Maicon Lorenzoni, bom dia Maicon! Ao lado do Maicon também, nessa manhã em nossa apuração, Felipe Braga, bom dia Felipe! E representando a Capemisa Capitalização, nosso querido Bruno Roberto, bom dia Bruno! Excelente manhã de trabalho, a nossa mesa auditora, Nilson Rezende, estamos autorizados a iniciar aqui a primeira etapa do Gira Minas? Autorizado, Rodrigo! Então vem com a gente, Sul de Minas! É a primeira etapa do Gira Minas, são 100 prêmios, agora na primeira etapa são 50, boa sorte! Iniciando a primeira etapa do Gira Minas, com 50 prêmios de mil reais! Simbora, vem com a gente então, pode dar o play mesmo, auditora! Hoje, como são 100, Gira Minas, vamos apresentar pra vocês aqui o nosso formato com dois de uma vez, tá? Tá aqui ó, 32.757, é o Everaldo Fagundes de Estiva, adquiriu no JC Estiva! Bora lá, 249.324, leva mil reais pra casa! O Juliano de Souza, de Poços de Caldas, adquiriu com a Camila, patrono Bretas, do centro da cidade! 47.823, tá aqui ó, Sebastião de Poços de Caldas, não preencheu o ponto de venda! 138.671, leva um prêmio pra casa, é o Rubens Alves, de Guaxupé, adquiriu com a Roseli! 556.033, é Alessandra Cristiane, de Paraíso, Janaína Rosa, é o ponto de venda! Já girou aqui, ó, 93.329, parabéns Terezinha Dias, de Paraguaçu, adquiriu com a Neuza Morena, da sorte! 599.097, Thaís Almeida, de Campo Belo, loida da sorte, foi quem vendeu! Coisa boa, já chegou 143.566, é o Fabiano do 6, de Itamogia, adquiriu com a Gina, a Praça da Matria! 951.973, de Boa Esperança, a Franciele Cristina, a plataforma digital foi onde adquiriu o título! Olha aqui, o 51.200, é o Israel Moraes, de Monticeu, adquiriu com o Tiagão da Sorte, no ponto 1! E Bruno Moreira, de Poços de Caldas, também não preencheu o ponto de venda! Chegou o 671.773, parabéns Roberto Balbino, da cidade de Boteiros, adquiriu com a Magali de Palmeirão! É isso aí, Itália, o Diego Henrique, título 123.435, Santa Rita do Sapucaí, Biana é o ponto de venda! Olha o 687.654 aqui, é o Carmo Filho, da cidade de Varginha, adquiriu com a Meire, no Polivalente! Tá aqui, ó, 574.692, Carlos Batista de Pouso Alegre, Barraca do Marquinhos, tem quem vendeu! 50 prêmios nessa primeira etapa, chegou o 721.417, parabéns Rogério Mendonça, de 3 pontos, adquiriu com o Março Pesce! Tá aqui, ó, 146.813, José Adilson, de Três Corações, adquiriu com a Larissa da Sorte, veja o gente! 585.443, chegou aqui, ó, é o Dirceu Oliveira, de Machado, adquiriu no bar do Edivaldo! 699.698, Maria Aparecida de Varginha, aqui mais Banco do Brasil, Amanda foi quem vendeu! Já girou 88.283, parabéns Valdomiro dos Santos, Mercado do Ismael, não tem a cidade, né, mas nova resende, parabéns! Tá ali, ó, 570.580, Luiz Henrique Barbosa, Pouso Alegre, João Brito é o ponto de venda! Vamos lá pra mais um, tá aqui o 183.384, é o Fernando Rodrigues de Alfenas, não tem ponto de venda! Aí, ó, Brenda Silva, título 625.373, equipe da Sorte de Pouso Alegre, foi quem vendeu! 103.394, chegou com mil reais, Marilza Gomes de Congonhal, adquiriu com a Renata! É isso aí, lembrando que os pontos de venda não estão sendo reconhecidos aqui, você pode conferir depois no site, tá? 639.053, é a Luzia, ela é da cidade de Guaxupé e Carlos, o herói, foi quem vendeu! Você que tem esse número, 177.388, Claudinei Donizete acaba de levar mil reais de Poços de Caldas, adquiriu com o Pirata da Sorte! Tá aqui, ó, 568.008, mais um título premiado, Sebastião Arcângelo de Campanha, Quintanda, Mercearia Chororó, foi onde foi comprado o título, hein? Parabéns, 720.895, é o José de Carvalho de Córrego do Ouro, adquiriu com a Cláudia Ouro! Olha aqui a Vânia Cristina, adquiriu com a Cátia o título 575.884, tem a cidade, pessoal, não, né? Pessoal, confere no site depois! Luiz, aqui Carlos, o título 725.208, de Guaxupé, adquiriu com a Ritinha, parabéns! Olha aí a Vera Luzia, cidade de Divisa Nova, o título 190.512, quem ganhou foi o Carlos Roberto de Paula, parabéns! A Verinha de Alfenas, né? Opa, beijo, Verinha, 733.419, é a Carla da Silva de Candeias, adquiriu com, não, variedade, loja mais novidades, parabéns! Ah, é, essa aqui tá sem ponto de venda, 111.765, é a Maria Aparecida de São Lourenço, alô São Lourenço, parabéns! 797.769, é o Marcelo Silva de Verginha, adquiriu com a Sueli! É isso aí, 145.687, levando mil reais pra casa, o José Antônio de Três Corações também não preencheu o ponto de venda. Olha o 629.309, já girou, e é a Patrícia Rosa, da cidade de Pouso Alegre, né? Adquiriu com o Zé do Cavalo! É isso aí, 468.984, Kézia Mendes, Varginha, plataforma digital, foi onde adquiriu! Olha o 613.921, aqui é a Ana Teodoro de Souza, de Eloy Mendes, adquiriu na Ousada Boutique! 507.130, Marcos de Souza, Espírito Santo do Dourado, é a cidade, equipe da sorte de Pouso Alegre, foi quem vendeu! 87.573, Elis Mariana, de Muzambinho, adquiriu com a Esmeralda, não, Emerson Silva, parabéns! 693.572, tá aqui ó, pessoal, pode me ajudar com esse nome? Renato, é de São Gonçalo do Sapucaí, adquiriu no Bartadeu, parabéns! 228.105, chegou com mil reais, é o Cilílio, de Lima, de Sorocaba, adquiriu no Chip 7, na cidade de Estrema, Chip 7 Informática! É isso aí, 24.132, Rodolfo Miranda, também leva mil reais pra casa, acredito eu que seja a cidade de Guaxupé, é? É isso aí, Carlos, o herói é o ponto de venda! A gente tá girando assim porque são muitos prêmios hoje, 528.717, é Isadora Rafaelle, de Jacutinha, o ponto de venda só tem um B ali, né? É isso, 144.696, Luiz Garcia, ele adquiriu com a Neide Dias, a Morena da Sorte, em Monte Santo de Minas! 983.626, adquiriu de forma online aí, na cidade de Pouso Alegre, é o Eliton Rafael Gomes! Aí, 90.276, é o José Mariano de Poços de Caldas, arco-íris, é a Luciana Lutti, foi quem vendeu, parabéns! Chegou aqui pra mim, ó, o 527.120, é o Sebastião Caetano, ele é de bom sucesso e adquiriu na Costura Firme! Aqui, o penúltimo da primeira etapa, Luiz Henrique de Paula, Águas de Lindóia, adquiriu com o Massinha da Sorte, alô, Massinha, parabéns! Bora pro último de 50, aqui ó, 142.604, Edneia Martins de Itamogia, adquiriu com a Abigail! Parabéns, então, olha só, já começamos aí a manhã de domingo no ritmo, no pique total, com 50 prêmios de mil reais! Ó, agora, para tudo que você tá fazendo aí, que eu quero a sua atenção pra nossa premiação para o próximo domingo, meu amigo, é a nossa especial do mês de abril! Tem três supercarrões, incluindo um carro de 179 mil no quinto prêmio! Tem premiação inédita no Super Minas Carpe! Um Tigo 8 espera por você no quinto prêmio, vai perder! Não perde não e tem mais! Seis mil no primeiro, 12 mil no segundo, Jeep Renegade, Honda HR-V e 40 prêmios de mil reais do Gila Minas! Prêmio em ação pra lá de especial, com muito dinheiro em três supercarrões! Jeep Renegade, Honda HR-V e ele, um Tigo 8 esperando por você! Não perca essa chance! É, nesse domingo, hein! Viu só, meu amigo, é o carro do momento no quinto prêmio do próximo domingo! Um lindo Tigo 8, o carro dos seus sonhos! 179 mil reais tá valendo esse prêmio, então adquira o Super Minas e vem mudar de vida com a gente, certo, Camila? Certíssimo! Olha ali a Letícia, bom dia, Lê! Tudo bem? Bom dia, Brenda! Como você pode perceber em casa, os números em nosso painel, por favor, meninas, vamos voltar os números aí para o globo? Porque daqui a pouquinho já temos os fatias principais, né? É, daqui a pouquinho, enquanto isso a gente quer agradecer quem tá sempre aqui com a gente na parceria! Eu quero começar mandando um beijo especial pra Maju Mega Hair, que é quem cuida dos meus cabelos agora! Sager Joias também, sempre comigo aqui nos acessórios finos! E hoje, eu e Nayara estamos de Tina Store, arrasando como sempre essa loja linda em três corações, né Nayara? É isso mesmo, muito obrigada pela parceria e o Instagram tá aparecendo na tela e mais uma vez vestidas de Tina Store! É isso aí, a Tina Store deixando cada vez as mulheres do Sul de Minas mais lindas, não é? Simbora então! Vamos lá, como você pode perceber, as minas estão terminando aí de colocar os números no nosso globo! Vamos aqui então aos nossos sorteios principais no domingo maravilhoso pra você e boa sorte a você que adquiriu o Super Minas e colaborou com o Centro de Oncologia! Tá bom mesmo, auditora na tela? Vamos cumprimentar aqui o nosso querido Nilson Rezende mais uma vez! Simbora Nilson, estamos autorizados com os sorteios principais? Autorizado, Rodrigo! Vamos lá então, é hora do primeiro sorteio principal desse domingo, já tem 5 mil pra você! 5 mil agora, no primeiro prêmio principal deste domingo! Aê, simbora vem com a gente! Alô, Brindinha! Pode ligar o nosso globo, aê! Tá no ar o primeiro sorteio principal deste domingo! E como você já sabe, domingo tem um Tigo 8 no guia do prêmio, hein? 13, marca o 13, aê! Tigo 8, mais 2 carrões e muito dinheiro, 36, pode marcar o 36! Tem Jeep Renegade, tem Honda HR-V e tem um Tigo 8, meu amigo! 1, marca o 1! Tá esperando o que pra mudar de vida? É só o começo, hein? Tá só começando essa manhã que vai pegar fogo! 5, pode marcar o 5! Olha, ainda hoje temos mais uma matéria inédita do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfeira e você vai adorar, eu tenho certeza! 37, marca o 37! Tá lá na tela pra você, ó, 3 carrões e muito dinheiro, 24, pode marcar o 24! Simbora, vem mudar de vida, na maior corrente do bem, na região sul-mineira, olha o 49, pode marcar o 49 também, vai! Vambora sul de Minas, é só o começo, já pode marcar o 10, pode marcar o 10! Olha o Tigo, como é que ele fica bonito lá na televisão, você já imaginou na sua garagem aí, meu amigo? Vai ficar mais bonito ainda, né? 59, marca o 59! E é aquela coisa, se você não quiser esse super carrão, você põe o dinheiro na conta, você que manda! 39, pode marcar o 39! Eu amo esse símbolo aqui, sabe por quê? Porque ele significa amor, né? E significa dinheiro, tá vendo? 16, marca o 16, vai! Olha o barulhinho do dinheiro, ó, 3, 2, pode marcar o 2! Eu amo quando a gente traz o nosso cofre aqui, cheio de dinheiro, e aí, bom demais! 35, marca o 35 aí! O melhor de tudo é que você pode realizar seus sonhos, 17, pode marcar o 17, e você ainda ajuda a salvar vidas! Esse que é um negócio especial, né, Rodrigo? Sem dúvida! 48, pode marcar o 48! É isso aí, não perde tempo pra mudar de vida, não! Vem com o Super Minas Cup, 45, marca o 45 aí! Tem Jeep Renegade, tem Tigo 8, tem Honda HRV, 44, pode marcar o 44! Tá impedido, hein, Rodrigo? Com certeza! Vem a primeira especial do mês de abril aí, vem com a gente, 32, marca o 32! Vamos com tudo, o Sul de Minas, é só o começo e agora tá valendo 5 mil reais! 20, pode marcar o 20 aí! Daqui a pouquinho tem contemplados em labras e caudas, viu? Não perca, 40, marca o 40! Tem muita gente mudando de vida com o Super Minas Cup, gente! 28, pode marcar o 28! Amigão, olha o HRV aí, ó, no QR, tira uma fotinha aí, você pode mudar de vida com uma simples fotinha! 34, marca o 34! É isso aí, inclusive, as duas primeiras entregas que a gente vai mostrar pra vocês agora, 52, pode marcar o 52! Foram de compras online, então, ó, mira o celular agora aqui pra tela! É isso aí, 11! Pode marcar o 11 também, vai lá! Vambora, então não perde tempo, sem sair de casa no sofá da sua casa ou da sua cozinha, 25, pode marcar o 25! QR Code tá ali, ó, exato, QR Code tá ali à sua disposição, é só tirar uma foto, tá 18, marca o 18! Vocês sabem que o Super Minas Cup tem pontos de ventos espalhados por todo o sul de Minas, 54, pode marcar o 54! É isso aí, onde você encontrar o nosso cartaz, o nosso adesivo, os nossos banners, pode chegar aqui ali à ponte de colaboração do Centro de Oncologia 3, marca o 3! E assim a nossa corrente do bem vai crescendo, você pode mudar de vida e ajuda a salvar vidas também, 29, pode marcar o 29! E pode crescer ainda mais se você compartilhar o nosso vídeo do nosso programa agora aí nas suas redes sociais, hein, vai lá! Manda o aviãozinho pra turma aí, oito, marca o oito! É isso aí, a galera que tá com a gente pelas redes sociais ou pela TV também, bom dia, 19, pode marcar o 19! Que fogo maravilhoso, né, mesa auditora na tela, vamos conferir as informações! 31 números chamados, já temos uma pessoa esperando um número, Nayara! Vamos ver que número tá chegando agora, 57, pode marcar o 57 aí! Tá valendo 5 mil reais, meu amigo! Nada mudou, Nayara! Tá valendo 5 mil e tem alguém que tá ansioso, vamos ver o próximo número, 42, pode marcar o 42! É isso aí, olha, o QR Code tá na tela, vem juntinho com a gente, vem mudar de vida, nada mudou, né? É, mas essa pessoa deve tá morada, é 5 mil, vem pra mim, 22, pode marcar o 22 aí! Eu não sei se tá suando, mas eu já tô suando aqui, ó, 2 por um número agora, vai! Já começamos essa manhã de domingo assim, ó, 9, pode marcar o 9! Acelerado, meu amigo, nós estamos aqui pra acelerar sua vida pro lado do bem, olha o 4, 4 pessoas por um número agora! Vambora, agora é o 38, pode marcar o 38 aí! Vem mudar de vida com o super, agora são 12 por um número, Nayara, 12 pessoas! 12 famílias desse sul de Minas esperando, será que era 53? Marta o 53 aí! Livrações positivas pro sul de Minas, Nayara! Número 983, 1578, quem tá levando os primeiros 5 mil da manhã é o José Everaldo Campos, ele é lá de Itajubá e garantiu pelas plataformas digitais! É isso aí, agora nós vamos pra Labras e Caldas, e olha pra você ver a coincidência, o pessoal também desses dois prêmios adquiriram nas plataformas digitais! Olha só! E tá todo mundo feliz, dá uma olhada aí, vai! Oi gente, olha só, os dois primeiros títulos premiados da semana passada foram garantidos de forma online! Vamos conhecer agora o ganhador do primeiro prêmio! Bom, Ian, com muita alegria que eu abra e os contemplados do domingo passado, o prêmio no valor de 5 mil reais veio pra cidade de Labras com o Franklin, que já tá aqui do meu lado, vivendo esse momento, tá muito especial e tá muito feliz pra você também, né, Franklin? Com certeza! Um momento muito especial, muito feliz com o prêmio, né, mas o mais importante, igual eu falei, é o contribuir pra causa, né? Eu perdi minha avó, né, foi em 2001, ela teve o câncer, na época não tinha uma infraestrutura aqui perto pra tá, ter apoio, a gente tinha que ir pra Belo Horizonte com ela, era muito difícil, e assim, é por isso que eu falo, né, que eu contribuir pra causa é muito mais importante do que o próprio prêmio em si. Deus dá a oportunidade a gente ter aquele dinheirinho pra tá comprando todo mês, toda semana, né, e contribuindo pra causa. E ele ganhou, gente, de forma online, ele já se organizou aí, sempre coloca o crédito lá no aplicativo e toda semana já garante o título. Explica pro pessoal como que é feito isso. Ah, eu coloco meus créditos, né, via Pix, pelo aplicativo, muito fácil, muito didático o aplicativo, não tem dúvida nenhuma. Então, assim, é super fácil, você colocou seu dinheiro lá, toda semana você vai lá, compra, adquire seu título, e é só escolher a numeração e tá pronto. E como é que é? No domingo você gosta de acompanhar o Supervinas Cap também? Sim, eu acompanho pelo aplicativo e pela televisão. Pelo aplicativo também, ele já faz a marcação correta, né, já vai dando os números, você tem a opção de fazer manual, mas eu opto pela automática, né, aí já vai caindo as bolinhas, tudo certinho, já vai marcando, você não tem trabalho nenhum. Eu passei a comprar mesmo por causa da facilidade, né, que você compra da própria casa, você não precisa tá saindo pra comprar, não precisa tá indo no estabelecimento. E assim, pode acreditar que uma hora sai. E olha só, o segundo prêmio, 5 mil reais, saiu lá pra Sandra de Caldas, ela deixou um recadinho pra gente. Oi gente, sou Sandra de Cássia de Caldas, eu ganhei 5 mil reais no Supervinas Cap esse domingo. Estou muito feliz, pois veio em boa hora, e também estou feliz por ajudar o Hospital do Câncer de Alfenas. Conto com vocês, vai estar também colaborando e concorrendo também, porque é real, pode confiar. Muito obrigada Supervinas Cap, muito obrigado Deus e até a próxima. Viram só? O recado tá dado. E você aí, quer ajudar a salvar vidas e realizar o seu sonho sem precisar sair de casa? Tá aqui ó, o nosso aplicativo ou o nosso site. Vem você também fazer parte dessa corrente do bem. No Supervinas Cap, você pode confiar. Tem premiação inédita no Supervinas Cap! Um Tigo 8 espera por você no quinto prêmio, vai perder! Não perde não e tem mais! 6 mil no primeiro, 12 mil no segundo, Jeep Renegade, Honda HR-V e 40 prêmios de mil reais no Dino Minas. Premiação pra lá de especial, com muito dinheiro e 3 Super Carroi! Jeep Renegade, Honda HR-V e ele, um Tigo 8 esperando por você! Não perca essa chance! É nesse domingo, hein! Bom demais, não perca essa chance! É nesse domingo, aproveita e vem com o Supervinas Cap! E agora estamos indo pro nosso segundo sorteio principal de hoje, com um prêmio no valor de 5 mil reais. Mais 5 mil reais agora, no segundo sorteio! Aê! E lá na Bré, no Globo, a Brenda, pode acionar os nossos números aí, Brindinha! Vamos então ao segundo sorteio desse domingão, valendo mais 5 mil pra você, o QR Code já tá na tela. Vem tirar uma foto aqui e mudar de vida! 15, marca o 15! É dinheiro pra você começar o mês de abril com tudo, são 5 mil reais! Bora lá, número 28, 28! Domingo que vem agora, nosso especial do mês de abril, meu amigo, tem 3 supercarrões esperando aí, 50! Marca o 50 aí! E tem o Tigo 8, o SUV mais completo da categoria pra você na sua garagem! Ó, Tigo 8, marca o número 8! E não é só o mais completo não, é o mais desejado também, Gabiela! 59, marca o 59 aí! Mais seguro, o mais moderno, o mais espaçoso pra sua família, número 40, 40! Sem falar que era o carro do Cauã Raymond na última novela agora, né? É, meu amigo, é o carro do momento, 42! Marca o 42 aí, vai! A família aumentou? Tá precisando de mais espaço? Olha que bom, esse carrão na sua garagem, número 35, 35! Olha, tem Jeep Renegade, Honda HR-V, um Tigo 8, todos os três são automáticos! Que tal colocar um carro automático na sua garagem aí, hein? 51, marca o 51, vai! É só acelerar quando terminar o escape, domingo que vem, número 33, agora 33! Nós estamos aqui pra facilitar a sua vida cada vez mais, meu amigo! Vem com a gente, 32, marca o 32! É pra você ter aí a melhor experiência no SUV mais moderno, o do momento, né, Rodrigo? Número 9 agora, 9! Só pegar o campo, colocar no D lá de drive e mandar o pé no acelerador, meu parceiro! 23, marca o 23 aí! É o Super Minascafe, domingo que vem, um Tigo 8 pra você e muito mais! Número 10, agora 10! É a especial do mês de abril, você não pode ficar... Alô, Sul de Minas, vocês não podem ficar fora dessa, hein? 57, marca o 57 aí! O 10 já foi, é 10 de abril, é domingo que vem, é o Super Minascafe melhorando a cada domingo! Número 36, agora 36! Simbora, vem com a gente, vem Sul de Minas! Olha lá o Tigo 8 na TV, olha o 26 aí, marca o 26! Mas é bonito, hein? Fala a verdade, você vai ficar babando durante a semana, vendo esse Tigo 8 passeando aí pelo Sul de Minas, número 45, 45! Até eu ficaria bonito num carro desse, né? 44, marca o 44, vai! Daria uma melhorada nessa carinha linda aqui, né? Número 48 agora, 48! Com o Tigo 8 até o Pelinha fica bom, né? Exa senhora, 34, marca o 34, vai! Hoje é domingo que vem, é a sua oportunidade, é premiação inédita, número 24, agora 24! Olha, se você não quiser o Tigo, você pode ficar com o valor em dinheiro também, são 179 mil reais te esperando, tá? 4, marca o 4! E aí, você quer turbinar a sua conta bancária ou a sua garagem com esse carrão? Aí, número 14 agora, 14! Simbora, vem com a gente, Sul de Minas! Mas é domingo que vem, às 10 da manhã, marca o 52 aí, 52! Mas a gente não pode esquecer também que tem Honda, HR-V, Jeep e Renegade, né, Rodrigo? Número 7, 7! Exatamente, que a menina tem 40 prêmios de mil reais também, tem prêmios em dinheiro pra você! Vem com a gente, 47, marca o 47 aí! São três carrões assim, ó, de ficar babando! Domingo que vem, nossa edição especial, número 55, 55! Dupla chance, meu amigo, é a nossa especial do mês de abril! Vem com o Super Minas, 3, marca o 3! Tem hora que eu penso que a diretoria enlouqueceu, mas não é verdade! É a nossa premiação da próxima semana, número 22, 22! É, tudo pensado, enlouqueceu na área, tudo pensado com muito carinho, pra toda a gente que tá sempre junto com o Super Minas, aê, 46! Marca o 46! Olha, a mesma editora chamou! Tchau! Pera aí, para tudo! São 31 números chamados, uma família por 5 mil! É isso aí, tá valendo 5 mil reais pra você, o próximo número é o 11 agora! Alô, de casa, marca o 11 aí! Número 11, número 11, e agora nada mudou! É isso aí, simbora, vem com a gente, 21, pode marcar o 21 também! Com o 21, deixa eu ver o que que acontece, número 21, são 3 famílias nesse momento por um número! Agora são 3 pessoas na expectativa, por apenas o será esse número aqui que vocês estão precisando? Pode marcar aí, vai, tá liberado! 58, marca o 58! E agora, e agora? Nada mudou, Rodrigo, chama mais! Domingo que vem tem 3 carros te esperando, incluindo um carro de 179 mil reais no quinto prêmio, hein? 38, marca o 38 aí também! 38, valendo 5 mil reais, e agora? Uuuuh! Para tudo! Calma nada, 603.817, vamos ver quem leva 5 mil reais pra casa aí, é o João Júlio! Ele é de Espírito Santo do Dourado e adquiriu ali, ó, na Quitanda Dourada! Todo mundo deve estar com um sorrisão dourado, brilhando, né? Com mais um prêmio do Super Minas! Obrigado pela colaboração e a participação, a nossa corrente do bem de cada um de vocês aí, tá bom, gente? Porque aqui no Super Minas Cap é assim, né? Todo mundo fica feliz, você que ganha, você que vende, e principalmente os nossos pacientes lá do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas vem se tornando referência no tratamento aí, ó, graças à sua colaboração. E a gente quer mostrar um pouquinho dessa história, dessa combinação aí, a Super Minas Cap e você ajudando a Santa Casa de Alfenas. E agora vamos relembrar um pouquinho do início dessa parceria de grande sucesso entre o Super Minas e o Centro de Oncologia. Nós temos registros, né? Não são só feitos de memória, mas registros fotográficos, imagens, que comprovam a evolução do hospital nesses últimos anos. Todo centavo transferido à Santa Casa, através do Super Minas Cap, foi revertido em melhorias. Financiou a ampliação do hospital, financiou a compra de equipamentos, de materiais e medicamentos, e nós transformamos isso em melhoria da qualidade da saúde da região. Se não fosse a parceria Santa Casa Super Minas Cap, nós enfrentaríamos muitas dificuldades. Você percebe a evolução do hospital nos últimos anos. Os investimentos propiciaram a ampliação do ambulatório da oncologia. Nós investimos em tomografia e ressonância magnética. Essa área nova do hospital, ela é uma ampliação de 4.500 metros quadrados. É quase que um novo hospital. Então nós estamos falando aí de 10, 11 milhões que já foram investidos nessa obra. Esse novo espaço, ele aumenta de 8 para 22 salas cirúrgicas. Ele será o maior bloco cirúrgico do interior do estado de Minas Gerais. Fora essa ampliação do bloco cirúrgico, nós teremos mais 45 leitos integrados ao hospital. E também há uma área destinada ao atendimento às urgências e emergências médicas. Nós teremos um pronto-socorro moderno, eficiente, humanizado. Um modelo que é feito hoje na oncologia, na estrutura da oncologia. O que nós queremos é ter um hospital sempre com as portas abertas, com toda a estrutura disponível, para tratar os pacientes. E nada deixa a desejar os grandes centros. Nós temos referências nacionais que tudo que é ofertado nessas grandes referências, nós disponibilizamos ao paciente aqui. Então, de fato, o paciente em tratamento de Alpenas, ele recebe o mesmo tratamento de um grande centro, de uma capital ou de um serviço de referência nacional. Nós somos excelência naquilo que fazemos. Nós somos excelência em tratamento oncológico. Nós somos excelência para o sistema único de saúde. O Super Minas Cap é o maior e o melhor parceiro do centro de oncologia da Santa Casa de Alpenas. Temos uma enorme gratidão com o Super Minas Cap. Coisa boa de ver e de poder compartilhar com vocês. É isso, a nossa parceria sólida e verdadeira. No Super Minas Cap você pode confiar. E eu só quero repetir essas palavras do Aécio aí. O Super Minas Cap é o maior e o melhor parceiro aí que eles têm lá. Graças a isso, o hospital só vem evoluindo. Então, bora nessa, porque agora está chegando o terceiro prêmio. Dobramos um prêmio agora no valor de 10 mil reais. É hora do terceiro prêmio. E agora tem 10 mil reais. Vamos lá, terceiro sorteio tem estreia no Globo. Letícia, por favor, pode ligar aí. Vamos balançar, vamos chacoalhar todos os números. Porque um prêmio de 10 mil reais não é nada mal também. Número 18 para começar. 18. Pensa comigo, o que 10 mil faz na sua vida hoje? Dá para acertar a vida, hein? 41, pode marcar o 41 aí. Às vezes você está precisando de um dinheiro aí para começar um empreendimento, né? Está aí, 10 mil reais, número 45, 45. Inclusive, nós fomos para a rua e perguntamos para muita gente o que eles fariam com 1 mil ou com 120 mil. 8, pode marcar o 8. É, daqui a pouquinho você que está sonhando com aquele prêmio de 120 mil reais. É, já, já. Número 36, agora 36. Está chegando, agita isso de Minas. Zói, semana que vem tem mais de 400 mil reais em prêmios, hein? 40, pode marcar o 40. É uma premiação muito especial. Só no quinto prêmio são mais de 170 mil para você. Olha o número 3 na área, 3. Para para pensar uma coisa com a gente. O Tigo 8, o mais desejado de todos para você. 31, pode marcar o 31 agora. São 10 mil reais agora. É o terceiro sorteio, hein? Vem com a gente, anota aí o número 5, 5. Vamos para o Sul de Minas. Tem 10 mil reais chegando agora na conta de alguém. Quem será? 47, pode marcar o 47. O QR Code está aqui, ó, já pertinho de você. É só chegar, só aproximar aí, ó. Tirar uma foto e garantir o seu número 12. 12. Alô, galera das redes sociais. Vamos com a gente, compartilha aí. Vamos espalhar essa alegria. 30, pode marcar o 30. Olha, semana passada eu conheci o Franklin. Ele adquiriu aí de Fórmula Online e ganhou. Número 25, 25. Ele falou da facilidade, do conforto, da comodidade de comprar o Super Minascap de casa. Número 1. Então não perde tempo, não. Pega essa dica, mira o celular para o QR Code agora e vem que você pode ser contemplado no domingo que vem. E aí, 55, pode marcar o 55. Está chegando agora? Deixa a gente contar o seguinte. Domingo que vem tem um Tigo 8 pela primeira vez aqui na nossa premiação. Número 60 agora, 60. E não para por aí não, tá? No total, são mais de 400 mil reais em prêmios. 39, pode marcar o 39. E agora temos lá uma galera online. São mais de 7 mil pessoas nesse momento ao vivaço. Número 49, 49. Sejam bem-vindos. E, ó, encaminha aí. Vamos compartilhar essa corrente do bem por todo o sul de Minas. Galera, 46, pode marcar o 46. Vamos lá, vai anotando, vai torcendo, vai marcando. Vem com o Super Minascap que o 56 chegou. Número 56. É isso aí. Tem premiação inédita no domingo que vem. Não perde tempo. Mira esse celular para o QR Code agora e muda de vida com o Super Minascap. 33, pode marcar o 33. Você gosta do Jeep Renegade, do Honda HR-V? E que tal o Tigo 8? 3. 3 carrões desse para você no domingo que vem. Número 53, agora 53. Eu, sinceramente, não sei nem qual que é a escolheria, viu, gente? Eu gosto dos 3. 37, pode marcar o 37. É aquela coisa. Qualquer um, tá bom demais. Número 11, 11. É aquele tanto faz, né? Se existe um tanto faz que dá certo, é esse. Esses 3 super carrões. 44, pode marcar o 44. Esse tanto faz é bom, hein? Tanto faz. Um Jeep Renegade, um Honda HR-V, um Tigo 8. Tudo é muito bom. Número 9, 9. É isso aí. O importante é você colaborar, é você ajudar a salvar vidas. Olha que matéria linda. 7, pode marcar o 7 aí. É, o Super Minascap ajudando aí o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas a crescer cada vez mais. Número 15, 15. É assim, não fica pra trás em nenhum hospital do país, em tecnologia, em tudo, tudo. Número 35, 35. Que estrutura, né, Nayara? Que estrutura e que parceria. Não esquece de uma coisa, 16, pode marcar o 16. É uma parceria do Super Minascap com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas, 59. Pode marcar o 59 agora. Mas só é possível porque você tá junto com a gente nessa. Então, muito obrigada. 34, pode marcar o 34. É você o alicerce dessa construção toda aí, viu? Então vem com o Super Minascap, vem colaborar. Número 32, agora 32. E agita esse negócio, Camila, porque semana que vem tem quase... Tem mais de 400 mil reais chegando pra vocês. 52, pode marcar o 52. E agora nosso terceiro prêmio, a Mentor de Toda Chamou. Com 34 números chamados, já temos duas famílias na expectativa. Vamos ver o próximo número que sai pra gente agora. Será que você tava precisando de um 54? Marca o 54 aí agora. 54, confere comigo aí. São quatro pessoas por um número, né? Ai, 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 semana que vem tem 400, mais de 400 mil reais em prêmios. Olha, 23, pode marcar o 23. Número 23, e agora? E agora, atenção, número 23. Uhul! 506.810. E quem tá levando esses 10 mil reais é o Johnny, ele é lá de Pouso Alegre. E ele garantiu com a Cida. Parabéns! Coisa boa! E agora vamos viajar mais um pouquinho, conhecer histórias, conhecer quem tá feliz com o Super Minascap. Fala, pessoal! Domingo passado, no terceiro prêmio, um Chevrolet Joy. E o prêmio foi dividido em dois contemplados. Um em Nova Resente e outro aqui em Monticião. E dá só uma olhada aqui do meu lado, quem vai começar a semana com 25 mil reais na conta bancária. O nosso querido Rinaldo. Tá aqui o seu cheque. Rinaldo, tá satisfeito com esse prêmio e ajudando o Hospital do Câncer? Nossa, senhor. Nossa, de coração, muito agradecido. Muito contente. Todo mundo contente. Graças a Deus. Vamos lá pra dentro da casa bater um papo. Vamos. Bora, vem com a gente. E agora já estamos aqui na cozinha do nosso querido Rinaldo com o título premiado em mãos. Olha, dá só uma olhada. Quanto que você imaginou que esse título aqui poderia trazer 25 mil reais pra sua conta bancária, hein, Rinaldo? Ah, eu achava que era difícil, viu? Mas antes a gente sempre tinha esperança, né? Esse prêmio vai mudar a sua vida? Vai, vai dar uma boa olhadinha. Boa, sim. Eu tava conversando aqui com o Rinaldo e ele me dizia que ele trabalha na área da construção civil e um dos grandes sonhos da sua família era ter uma casinha própria, né? Aham, é. E agora com esse prêmio vocês vão conseguir dar entrada nesse sonho, né? Vamos começar já a investir em material já, né? Que a gente já tem o terreninho, né? Já vamos começar a investir em material pra obra. Tá vendo, gente, como vale a pena ser solidário e dedicar um pouquinho do seu tempo pra ajudar o próximo? Essa vez foi o Rinaldo. A próxima semana pode ser Você Adquira o Super Minas. Agora nós vamos conversar com o José Luiz, foi quem trouxe esse prêmio aqui pro nosso querido Rinaldo. Depois a gente vai lá pra Nova Resente conversar com a Maria também, que tá dividindo esse prêmio com ele. Dá uma olhada aí. Tá aqui, gente, o vovô da sorte, o José Luiz de Monticião. Tá aqui o boto representando mais um prêmio principal pra cidade. Manda um recadinho pro pessoal, vim comprar o Super Minas do Senhor. Eles me encontram em todo lugar, na praça, na cidade e na zona rural. Então aproveita e vem a comprar o vovô da sorte. Muito bem, Rodrigo. Agora nós estamos aqui em Nova Resente, já com a contemplada Dona Maria Cristina Araújo Ramos. E ela que fala com a gente. Bom, ela tá toda trêmula aqui, porque esse dinheiro chegou numa hora sensacional pra ela. Por que que chegou nessa hora boa? Com certeza. Uma hora muito boa, muito feliz de ganhar. E a gente tá aí com sonho de tomar construção e vai ser o pontapé pra isso, com certeza. Agora, ela tem uma passagem triste também com a situação do câncer, que foi o marido dela que faleceu vítima de câncer. Já faz um tempinho. Isso, já tá com quase cinco anos que ele se foi, né, com câncer. Então eu acho que é muito importante a pessoa comprar. Eu compro toda semana pra colaborar e dessa vez eu fui contemplada. Então eu espero que quem não comprou, que compre. E quem compre, que continue comprando. Uma hora a sorte vem, de alguma forma. Agora, se não fosse os 25 mil do Super Minas Cá, só teria que demorar um pouquinho pra começar a obra? Com certeza, um pouco mais. Então, esse dinheiro vem na hora certa. Vai continuar comprando? Sim, com certeza, toda semana. Vai parar? Não, não, de jeito nenhum. Muito bem, nós estamos agora aqui na papelaria central da nossa querida Regina. Ela é pé quente! Já são quase 80 prêmios, hein, Regina? Isso mesmo, quase 80 prêmios, 79 prêmios já saíram. Todo mundo, ó, vem e compra aqui na papelaria central, que aqui é pé quente mesmo. Comprou, ganha mesmo. Aqui é a papelaria central, esperando e aguardando por você. Vem cá, fala com a Regina e com toda a equipe. Aê, aô, sul de Minas do nosso coração. Beijo pra todo mundo aí. Conta pra mim, Mineirinho, aonde que tem mudança de vida domingo que vem? Tá aqui, meu amigo, ó. É a nossa primeira especial do mês de abril. São mais de 400 mil te esperando. Roda! Tem premiação inédita no Super Minas Cup! Antigo 8 espera por você no quinto prêmio. Vai perder! Não perde não e tem mais! 6 mil no primeiro, 12 mil no segundo, Jeep Renegade, Honda HR-V e 40 prêmios de mil reais do Dia de Minas. Prêmio em ação pra lá de especial, com muito dinheiro e trem Super Carroi. Jeep Renegade, Honda HR-V e ele, o Diego 8 esperando por você. Não perde essa chance! É, nesse domingo, hein? E que chance, hein? É domingo que vem com o Super Minas Cup. Bora lá então, porque tá chegando o quarto sorteio. São mais 10 mil reais pra você. 10 mil reais agora no quarto sorteio. Bora, é prêmio que não acaba mais, meu amigo. Pode ligar o nosso globo aí, Brandinha. Vamos então ao quarto sorteio de hoje. Mais um prêmio de 10 mil. Pra você que colaborou aqui com o Centro de Oncologia, na Santa Casa de Alfinas, muito obrigado pela sua ajuda. Tá? 4, marca o 4! Vamos lá, a premiação hoje é todinha em dinheiro. Número 37, 37. Olha, domingo que vem tem Jeep Renegade, Honda HR-V e Tigo 8. Pra mudar sua vida aí, viu? 15, marca o 15. Tá procurando aí conforto e segurança pra sua família? Que tal um Tigo 8 da sua garagem? Número 41, 41. Tem o Renegade que vale mais de 90 mil, tem o HR-V que vale mais de 110 mil e tem o Tigo 8 de 179. Se te esperando, viu? 39, marca o 39. Pra família aí, aventureira. Família que gosta de viajar. Temos três opções domingo que vem ótimas pra você. Número 77. Todos extremamente confortáveis e seguros, pensando aí na sua família sempre, viu? 21, marca o 21. Vem com o Super Minascap. Aproveita esse domingão aí em casa. Todo mundo reunido, já garanta o seu Super Minascap online. Agora, número 2, 2. Quando você imaginou que seria tão fácil mudar de vida assim, né? Só tirar uma fotinha do QR Code aqui, meu amigo. 13, marca o 13. Vamos lá, é só você acessar app.com.br Super Minascap, número 40 agora, 40. Ao contrário, é app.superminascap.com. É, 9, marca o 9. Foi exatamente isso que eu falei. Vamos lá, mais um número chegando. É o 19 agora, 39. Talvez a pessoa em casa tá atento, né? É, mas é. Quer recordar aqui, ó. Se tá atento, eu não sei, mas tem que tirar uma foto. 20, marca o 20. Agora são 10. 10, 10, 10 mil reais pra você, meu amigo. Número 16, 16. Olha, são quase 9 mil pessoas, já que mudaram de vida aqui no sul de Minas com o Super Minas. Só falta você, vem com a gente. 59, marca o 59. E como o Super Minascap é assim, você concorre a prêmios e ajuda aí o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Número 26, 26. A gente contou toda essa história, né? Pro pessoal de casa entender há quanto tempo já tem essa parceria. Número 70, 70. Beleza, e enxergar o quanto é verdadeira e sólida essa parceria do Super Minas com o Centro de Oncologia. 43, marca o 43 aí. Isso mesmo. Muita coisa já foi feita lá graças à sua colaboração. Número 42, 42. Quantas residências, quantos estabelecimentos a gente já foi pra mudar a vida do pessoal e a gente quer ir na sua casa aí também. Quem sabe semana que vem, hein? 36, marca o 36. A estrutura ali do hospital, a estrutura física praticamente dobrou, né, Rodrigo? Número 56, 50 e 6. É isso mesmo. E tudo isso é graças a você que tá aí comprando sempre o nosso título, viu? Obrigado, 45, marca o 45. E aqui você colabora nessa grande causa e concorre a prêmios que podem mudar a sua vida. Número 49, 49. Pensa sempre nisso. A sua contribuição está salvando vidas aqui na nossa região, viu? 32, marca o 32. E você também tem aí a grande oportunidade de melhorar a vida da sua família. Número 6 agora, 6. É o Super Minas, sempre em busca de dias melhores pra todo mundo aí. Vem com a gente, 17, marca o 17. Agora, por exemplo, você que ajudou durante a semana está concorrendo a um prêmio de 10 mil reais. O número 1 já chegou pra você anotar. Número 1. E daqui a pouquinho tem 120 mil, Sul de Minas. Olha o 27 aí, marca o 27. Lembrando que a gente vai fechar esse domingo também com mais 50 prêmios de mil reais. Número 18 agora, 18. Ai, já correria, meu amigo. Vem com a gente, quarto do prêmio no ar, valendo 10 mil reais. E o próximo número é o 3. Marcou 3 aí. E a mesa de estoura já deu sinal, Rodrigo. São 30 números chamados. Uma família aguardando 10 mil. É agora que a emoção começa? É agora. Marca o 44. Vai, vamos ver. Eu quero saber, com 44 nada mudou. Ah, eu não sei o que eu sou aí em casa, mas eu fico ansioso demais. 47. Marca o 47 e vai. Batedeira, batedeira. É água com açúcar. Três famílias por um número. Palpitação é pouco, meu amigo. Eu sinto o coração batendo no meu corpo inteiro. Cinco. Marca o cinco aí. Vai. Vamos lá, número cinco. Valendo 10 mil. São quatro famílias por um número. Domingo que vem, a primeira especial do abril, do mês de abril, meu amigo. E tem três carrões pra você. Vem mudar de vida. Olha o 35 aqui. Você pode marcar aí o 35, vai. É esse o número que você tá precisando. Vamos ver. 35, Camila. Ai, ai, ai. Chama mais, porque estamos com quatro famílias ali amarradas. Agora já tem um 12 ali, ó. A Brenda já sorteou 12 também. Vamos ver. Número 12, número 12, número 12. Dobrou oito famílias por um número. Olha o coração, meu amigo. Mais um número pra gente. Brandinha, tá chegando agora o 51. Pode matar o 51 também. Vamos ver. 51. Atenção, Sul de Minas. São 13 famílias por um número. Daqui a pouquinho tem 120 mil reais. 179 mil no quinto prêmio. Olha o 46 na tela aí. Marca o 46, vai. Quero saber, são 26 pessoas por um número. 26, só tem uma análise. Mararam 10 mil reais. Estão precisando de mais um número. Tá na tela aí o 53. Marca o 53 agora, vamos ver. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e 46 famílias. Mais um número grandinho. Olha o pessoal, tá ansioso pra marcar 50 agora. Tem que marcar o 50. Número 50, eu quero saber. Vai, vamos ver. Pra mim, exagetora. Uh, três, quanta pode dividir o 10 mil. 33 mil, 429. 93 mil, 842. 956 mil, 381. Tá na tela pra conferir Neuza Rosária. Bom repouso é a cidade Tecnet Catiane. Quem também leva uma parte desse prêmio é a Maísa Lopes, de Paraguaçu. Adquiriu o Caval de Neia. Aí, tá na tela mais um contemplado. Vamos ver o Marcelo Donizete. Passos, plataformas digitais. Foi onde ele adquiriu aí o nosso título. Parabéns, então, aos nossos três contemplados. Parabéns aí. Vamos ver, tem mais alegria na tela. Tem mais contemplados do domingo passado. Olá, Rodrigo. Olá, Camila. Olá, Nayara. Prazer, Irina Rávio. Nós estamos aqui em São Sebastião do Paraíso. E olha só, com o cheque da Cristina. 64 mil reais. A Cristina não pode estar presente aqui na nossa gravação, mas a produção já tirou uma foto dela. Você está vendo a foto dela aí. Ela está toda feliz. E você está esperando o quê? Pra mudar de vida também. Você já comprou o Super Minas Cap? Você já ajudou o Centro de Oncologia da cidade de Alfenas? Está esperando o quê? Porque Super Minas Cap é uma empresa honesta e de credibilidade. Bom, você vai ver agora mãe e filha. A Érica e a Benedita. Foram elas que venderam o certificado premiado para a Cristina, aqui de São Sebastião do Paraíso. E eu conversei com elas. E aqui estão elas, a Érica e também a Benedita. Nossa querida Dita, são as vendedoras do Super Minas Cap. Aqui está o bóton, você vai colocar aí na mamãe. Agora, me fala uma coisa, vocês estão sempre aí vendendo o Super Minas Cap, é? Sim, sempre. Quem quiser comprar de mim, é só vir a mim, né? Que eu sempre compro, tem as minhas clientes já, que já sabem como que é, que pode pegar comigo. Só vir, que o pé é quente. Maravilha Dita, todo mundo vai querer comprar de vocês, né menina? Venha, venha gente, ó. Venha, prêmio de semana. Pé quente aqui, ó. Esse é o Super Minas Cap, salvando vidas, realizando sonhos. Compromisso com a honestidade. Aê, parabéns para todo mundo. Bora com a gente, o quinto prêmio está no ar. Chegou. Chegou o prêmio mais desejado da semana. É o quinto sorteio do Super Minas Cap. E tem 120 mil para você. Aê, meu amigo, é uma bolada para mudar de vida. Pode ligar o nosso Globo aí, prendi. É o quinto prêmio de hoje com 120 mil reais. Domingo que vem, tem um Tigo 8 no quinto prêmio, valendo 179 mil, hein? Vem mudar de vida, 22, marca o 22, aê. É a hora mais esperada desse domingo, gente. Chegou, 45, pode marcar o 45. Já pode dar aquela bolada, não é? Um copo de açúcar aí para acalmar, hein? 26, marca o 26. Cruza o dedinho aí, que a hora mais esperada chegou aí. Pode ser você. 40, pode marcar o 40. Domingo que vem, tem a primeira especial do mês de abril, com três carrões te esperando, aí, 35, marca o 35, aê. É isso aí, a gente quer conhecer a sua história também, a gente quer ir aí na tua casa te levar um prêmio. 39, pode marcar o 39. Nós queremos mudar a sua vida aí, meu amigo, 52, marca o 52 também. É a nossa forma de te agradecer por estar junto com a gente nessa corrente linda. 42, pode marcar o 42. Perde tempo não, vem com o Super Minas, né? Vambora! 49, marca aê. Dá calor esse negócio aqui, gente, 120 mil reais chegando agora, 59, pode marcar o 59. Se bora, vem com a gente, é o Super Minas, mudando a vida do Sul Mineiro, agora tem um 28, pode marcar o 28 também. Semana que vem, gente, mais de 400 mil reais em prêmio, 60, pode marcar o 60. É isso aí, todos os domingos, dezenas de pessoas mudam de vida com a gente. Próximo domingo pode ser você, hein? 7, marca o 7. Não perde tempo não, tá com a família aí esperando pelo seu 120 mil, já mira o celular para o QR Code, 18, pode marcar o 18. É isso aí, o QR Code tá na tela o tempo inteiro. aqui é só você tirar uma foto para concorrer no próximo domingo, hein? 13, marca o 13! É a especial do mês, tá? 29, pode marcar o 29. Se bora, vem com a gente, encontrou os nossos adesivos aí, o ponto de venda, dá a chegadinha, ajuda o hospital, aí 50, marca o 50. Ajuda o hospital e concorre, vamos mudar de vida com o Super Minas Cap. 9, pode marcar o 9. É isso aí, você acompanhou com a gente hoje aí, né? Todas as mudanças foram realizadas lá no Centro de Ecologia, graças a você, hein? 4, marca o 4! É isso aí, tá chegando 120 mil. Rodrigo, o que você faz com 120 mil hoje? 54, pode marcar o 54. Dá para mudar de vida, viu, né? Eu ia comprar a minha casa. 25, marca o 25, aí! É, dá para fazer muita coisa, viu? 33, pode marcar o 33. Se bora, vem com a gente, meu amigo. Não perde tempo, não. Ajude o próximo mundo de vida fazendo bem. 51, marca o 51. Eu acho que já tem gente com um pezinho no 120 mil, hein? 10, pode marcar o 10. Todos os domingos a gente fala aqui, ó. É plantando bem que se colhe o bem. Põe isso na sua cabeça aí, vai. 16, marca o 16. Você planta o bem e você colhe o bem também. Essa é a nossa corrente do bem. 44, pode marcar o 44. Você que faz as suas escolhas e é você que faz o seu destino, viu? 27, marca o 27. Falou e disse, não perde tempo, não. Mira o celular agora para o QR Code, vem mudar de vida com a gente. 37, pode marcar o 37. Esse é o QR Code da alegria, da felicidade e da mudança de vida, meu amigo. 34, marca o 34 aí. Semana que vem tem um Tigo 8 no quinto prêmio. Vocês estão entendendo um negócio desse? 23, pode marcar o 23. E é o QR Code que mais salva vidas na região sul-mineira, sabia? 48, marca o 48. Tem razão, Rodrigo. Falou e disse. Olha, 38 chegando agora. Pode marcar o 38. Eu acho que tem alguém quase nos 120 mil, Rodrigo. É, 41 está na tela, meu amigo. O painel já vai se completando. Aí, ó. A mesma auditora chamou. São 33 números chamados. Já temos uma pessoa esperando um número para ganhar 120 mil, Nayara. 46 agora. Já pode marcar o 46 aí. O QR Code está aqui o tempo todo. Você pode tirar uma fotinha para participar com a gente. Nada mudou, Nayara. Agora é o 53 que está chegando. Pode marcar aí. O QR Code continua. Aqui domingo que vem tem três carrões, amigo. Quatro por um número agora. Pode marcar o cinco agora. Marca o cinco aí. São mais de 400 mil no próximo domingo. 16 por um número agora. Ai, ai, ai. Qual o número que chega para a gente? 55. Marca o 55 agora. O domingo que vem agora é a primeira especial do mês. De abril, vai lá. Vamos ver quem está levando. 120 mil, 981 mil, 790. E quem está levando esse prêmio é o Matheus Henrique Alves. Ele também garantiu pelas nossas plataformas digitais. A cidade é só conferir pelo nosso site. É isso aí. Não preencheu a cidade lá na hora de fazer o cadastro. Mas o pessoal pode conferir com a gente depois em www.superminascap.com.br. Assim que a gente identificar, a gente posta lá para vocês. Tá bom? Bora então agora para a segunda rodada do Giramina. É isso aí. 50 prêmios de mil. Vem. E para finalizar o sorteio de hoje, a segunda etapa do Giramina. São mais 50 prêmios de mil reais. Aê, meu amigão. Simbora, vem com a gente. Pode dar o play aí, mesa auditora. Mais 50 prêmios de mil reais. É correria geral. A gente está aqui, ó. 584, 314. Mauro da Silva Andradas é a cidade. E adquiriu ali com o Azul 3 Giovana, né? Serra Azul 3. Serra Azul. E como nós prometemos hoje, serão mais de 100 ganhadores, hein? Número 51.166 é a Isabel Cristina. Ela é de Montião. Adquiriu com o Tiagão da Sorte. No ponto 1 é de Águas de Lindóia. Mas o pessoal de Águas ali está sempre passeando em Montião ali, né? 234, 361. Ângela Maria de Campo Belo e adquiriu com o Hendrix Johnson. É isso aí. Vamos lá. Número 29.922 é o Luiz Carlos. Ele é da cidade de Varginha. Águas de Lindóia também. Águas de Lindóia também. Adquiriu na loja da Dani também em Montião. Galera, vai passear. Um beijo também para a turma de Águas de Lindóia, né? Está aqui, ó. 123.911. Miguel. Ele é de Cachoeira de Minas, né? E adquiriu com a Dulce Mara de Oliveira. Parabéns ali, ó. De Santa Rita do Sapucaí. Tava ali a Dulce Mara. Olha, aí chegou o 546.681 mil reais para o João Luiz. Ele é de Campos Gerais. Adquiriu com a Cleonice. 83.306 é de Andradas. Adquiriu na banca do Clebre a Rosilene Dias. Parabéns. Girou 225.639, que é o Adilson Alves de Juruá. E adquiriu com o Júlio Cantor. Aê, 21.731 Antônio Carlos de Varginha, Bar do Chico. Acredito eu? É. Não deu para entender, né? Bar Esquina. Bar Esquina. Parabéns. Aê, beijo para a turma. 716.144 é a Rita de Cássia, que é de Silvianópolis. Adquiriu na loja da Valdene. 52.250, Luzia Dela Testa. Ela é de Ouro Fino e adquiriu no Marimbondo Lanches. E olha, o 595.008 já chegou aqui com mil reais. Parabéns, Marli Barone de Varginha. Adquiriu no Bar do Cristiano. 93.865. É a Cintia Mayra de Paraguaçu e a Valdineia quem vendeu o título premiado. Sem prêmios no total. Olha aí, 566.001. Isabel Cristina de Três Pontas. Adquiriu na loja da Jane Marlene. 7.581.00, Viviane de Pouso Alegre. Equipe da sorte de Pouso Alegre foi quem vendeu. 682.961.00. É a Lúcia Pimenta de Alfenas. Adquiriu com a Nanda, na Nanda Novidade. 205.00, 332.00. Osvaldo Massaro de Ouro Fino. Que o linda Ramos foi quem vendeu. Hoje nós vamos espalhar prêmios aí por todo o sul de Minas. 728.026. É o Rafael Marcelino de Extrema. Não tem ponto de venda. 55.148.00. São Sebastião do Paraíso. A contemplada é a Liliane Antônia. Ebert. O Ebert Leal foi quem vendeu. O Mineiro da Sorte. Girou 652.885. Antônio Carlos de Lavras. Adquiriu no Armazém da Família. Bora lá, Camila. Aqui ainda falta 29. Opa, 30.821. Genilson José de Conceição Aparecida. E adquiriu com Gostinho Mineiro. Gostinho Mineiro. 184.065. É Ana Maria da cidade de Machado. Adquiriu com Pedro Goiano. 56.188. Ana Luíza de São Sebastião do Paraíso. Janaína Rosa é o ponto de venda premiado. Muita gente premiada hoje. 192.219. Silvano Aparecido de Alterosa. Adquiriu com o Carlão de Alterosa. Alô, Carlão. Pula aí. 541.348. Quem vendeu foi a Núbia da Sorte. Beijo, Núbia. A cidade é Pouso Alegre. E o contemplado é o José Nelson. Parabéns, Pé. E olha, o 98.938. Chegou aqui. É o Gilson da Silva da cidade de Campo Bela. Adquiriu na Bombonieri do Alexandre. O Menino da Sorte. 482.275. Título da plataforma digital. Cidade de Carvalho. Escraber da Cunha, o contemplado. Mil reais para o 138.037. A Lívia Dimas, da cidade de Muzambinha. Adquiriu com o Laércio Santíssimo. Luiz Dimas. Aê. É, Paulo. Tatiana Fernandes de Extrema. 453.526. Título digital. Parabéns. Já virou aí mil reais para o 586.302. É o Robson Donizete da cidade de Machado. Adquiriu com o Cid Moreira. É isso, Camila. Antônio Onofre. 62.918. O Poços de Caldas. Adquiriu com a Lívia Muniz. 455.197. O Júlio César, de Santa Rita, do Sapucaí. Adquiriu de forma online. 666.810. Itajubá. Renata Salles. Paulo Guedes, da Ponto de Venda. 138.398. É a Virgínia de Lima, da cidade de Muzambinho. Também adquiriu com o Laércio Santini. 950.504. São Sebastião da Bela Vista. Samuel Henrique é o Contemplado. Plataforma digital. Fã de Feio adquiriu. O Parabéns. Girou aqui o 158.609. A Silvia Helena, de Varginha. Adquiriu com a Nataline. 705.525. Ademir Roberto. Borda da Mata. Conte, conte da sorte. Para quem vendeu. Parabéns. 43.271. É o José Roberto de Pousa Alegre. Adquiriu com a Marlene. 572.548. Maria Sandoval. Santa Rita do Sapucaí. Equipe da sorte. Fã do Alegre. Para quem vendeu. 707.432. É o Valdeilson. Da cidade de Monticião. Adquiriu com o Thiagão. Dá sorte no ponto. Mais um parabéns. 247.561. Já viu aí que é Santana do Jacaré, né? Charles da sorte. Quem vendeu. E a contemplada é Maria Aparecida. 980.086. É o Nilton Santos de Varginha. Adquiriu de forma online. 586.673. Jamilson da Silva. Com a Machado. Cid Molena aparecendo aí de novo. Parabéns. Olha o 196.053. Girou aqui. É o Benedito Gonçalves de Andradas. Adquiriu no bar do Zé Luiz. 721.488. Patrícia Anastácia. Três Pontas. Loja da Jane e Valene. Parabéns. Número 10.362. É o Vander Lúcio Queiroz da cidade de Poços de Caldas. Adquiriu no supermercado Nilka. 631.398. Giovanni Coelho. Ele é de Itamonte. Não sei. José Reinaldo. Parabéns. 748.771. É a Andréia Aparecida de Poços de Caldas. Também adquiriu com o Pirata da Sorte. 226.423. 8. Hugo. Ele é de Conceição Aparecida. Adquiriu na papelaria Central. Parabéns. Em Nova Resende. Beijo. Ufa. O último Giraminas girou aqui. O Giraminas de número 100. É do José Hamilton da cidade de Três Corações. Ele que adquiriu com a Natália. Então assim gente. Missão cumprida. 100 contemplados aí. Só nos nossos Giraminas. E muita gente feliz também nos prêmios principais. É isso aí. Olha. A Ayr foi contemplada com a gente no quinto prêmio do domingo passado. E está mudando. Esse prêmio vai fazer uma mudança na vida dela. Você vai conferir agora. Dá uma olhada. Vamos lá. Oi gente. Olha. O quinto prêmio. A galera já está animada aqui. Sabe por quê? O quinto prêmio. Um T-Cross. No valor de 106 mil. Foi dividido para dois contemplados. Eu já estou aqui com essas meninas animadas aí. Qual que é a sensação de ter o seu nome lá no Super Minas Cup. E assim. Quinto prêmio. Levando 53 mil reais. Nossa. Muito feliz. É uma pena que eu perdi minha mãe, né? Há pouco tempo. Mas muito feliz mesmo. Esse dinheiro vem na hora certa, viu? Porque eu não sou aposentada e eu vivia com a minha mãe só com a aposentadoria e a pensão dela, né? Aí esse dinheiro vem boa hora mesmo. Porque aí eu vou poder ter um dinheirinho para conseguir me aposentar, né? Até a hora de me aposentar. No sábado, né? A gente estava aqui. Todo mundo. Eu, a irmã dela aqui. Eu fui embora. Cheguei em casa. Contei para o esposo, né? Falei assim. A Nair falou que vai ganhar. Porque ela comprou lá na porta. E ela, dessa vez, ela vai ganhar. Porque a mãezinha dela lá de cima vai abençoar ela. E ela é merecedora. Porque ela cuidou do meu pai e da minha mãe com o maior carinho do mundo. Foi bênção de Deus. E as mãos do meu pai com a minha mãe lá de cima. Que está muito feliz, que eu tenho certeza. Só gratidão. Acredite no Super Minascapto. Você um dia vai ganhar. Eu estou ganhando. Chegou seu dia. Não é mentira não, viu? Olá, pessoal. Tudo bem? Olha eu aqui novamente. Tânia Abreu de Alfenas. Domingo agora saiu mais um prêmio aqui comigo. O quinto prêmio. Então, venha adquirir seu certificado. E garante seu próximo ganhador ou ganhadora. Alô, Poços de Caldas. Chegamos e com a galera animada por aqui. Eu estou no bar. Você que sabe. Aí, ó. Sente a energia da turma. Eu estou do lado do Edinho, que é o dono do bar. E quem está levando esse prêmio junto com a contemplada que vocês acabaram de conhecer. Edinho? Qual que é a sensação de vender Super Minascapto aqui no seu bar? E de vender para você mesmo ser contemplado? Nossa, é uma sensação que não sei explicar, sabe? Só Deus, né? Porque eu ganhei mil reais já faz uns três anos. E agora tive a felicidade de ganhar 53 mil. É só comprar, acreditar igual eu, que você vai ganhar também. Pode ter certeza. O que você tem de planos? O que você vai fazer com esses 53 mil reais, Edinho? Então, vem na hora que, nossa, Deus me adeçou que eu vou comprar um terreno e ajudar a minha família. Aqui, o seu bar é alugado ou é seu? É que é meu. É seu, graças a Deus, né? É meu e do meu ex. Ih, meu Deus, misturou com mulher? É din, Edinho? É din? Vai ter que dividir os 53 mil, Edinho? Vai ter que dividir, só que Deus preparou uma coisa boa agora, entendeu? As pessoas podem acreditar e confiar no Super Minascapto? Com certeza, gente. Já é a segunda vez que eu ganho. Eu falo pra eles que muita gente fala assim, eu não tenho sorte, mas não compra. Pode acreditar que uma hora vai chegar, você pode ter certeza. É isso aí. E o bar chama Cê que sabe. Ou seja, você que sabe. Você compra ou não compra o Super Minascapto? Se você comprar... Eu falo, pessoal, vem comprar aqui, nós somos pé quente. Minha mãe ganharam o prêmio lá. Agora aqui, segunda vez. Vem comprar aqui, que vocês também podem ter certeza. Vocês vão ser contemplados também. Pode ter certeza, nós somos pé quentes. Comprem o Super Minascapto, porque a próxima vez pode ser você. Você está precisando. E o Super Minascapto vai vir ajudar. Assim como está ajudando a nós todos agora. Coisa boa de se ver. Ó, Edinho, também um beijo pro Barcê que sabe. Pra todo mundo aí que está mudando de vida. E você pode mudar de vida com a gente na semana que vem, hein? É isso mesmo. Espera aí o tempo não. Corra já para o ponto de venda do Super Minascapto e adquira a nossa especial do mês de abril. Tem três automóveis te esperando, meu amigo. É edição dupla chance. Está aí, ó. Um lindo Tigo 8 no quinto prêmio. Ele vale 179 mil reais. Só uma observação aqui, ó. O contemplado do quinto prêmio, ele é da cidade de Três Pontos. Nós não conseguimos identificar aqui ao vivo, porque ele não preencheu corretamente. Então a gente pede aqui, ó, encarecidamente. Na hora de comprar o Super Minascapto, preste tudo direitinho, tá bom? É isso mesmo. Deixa eu aproveitar o trocadilho, ó. Domingo que vem você quer um Tigo 8 na sua garagem ou mais de 170 mil na sua cota. Você que sabe, viu? Então aproveita já para adquirir o seu Super Minascapto e ir sonhando aí durante a semana, porque a nossa edição está muito especial. São três carrões e muito dinheiro, né, Nayara? É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia. Obrigada pela colaboração da semana. Nós somos sempre muito felizes e honrados por estar aqui todo dominguinho junto com vocês. Obrigada de verdade. Obrigada. Eu vou mudar de vida, hein, gente? Chama ele, Rodrigo. Um beijo. Domingo, Tigo 8 no Quinto Prêmio. Vem mudar de vida. Deus abençoe a semana maravilhosa. Isso é Super Minascapto. Valeu! Valeu! Tem premiação inédita no Super Minascapto. Um Tigo 8 espera por você no Quinto Prêmio. Vai perder! Não perde não e tem mais! 6 mil no primeiro, 12 mil no segundo, Jeep Renegade, Honda HR-V e 40 prêmios de mil reais do Giramira. Prêmio em ação pra lá de especial com muito dinheiro e três Super Carroi. Jeep Renegade, Honda HR-V e ele. Um Tigo 8 esperando por você. Não perca essa chance! É, nesse domingo, hein!